O Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura da Exalc busca viabilizar o uso de novos produtos e tecnologias no cultivo de hortaliças em ambiente protegido, com o objetivo de aumentar a eficiência dos sistemas de produção quanto à produtividade, qualidade e segurança alimentar dos produtos gerados. A professora Simone Costa Mello, coordenadora do GEPOL, conta como o grupo atua nas diversas áreas do setor agrícola. Nós trabalhamos aqui no departamento na área de fruticultura, na área de olericultura, floricultura, plantas ornamentais, a área de plantas daninhas, a área de sementes, enfim, a nossa área é a área de produção de hortaliças. E em 2007, alguns alunos me procuraram porque eles realmente tinham a necessidade da criação de um grupo específico para estudar a produção de hortaliças. Por quê? Porque o grupo que existia na época era somente o georte. O georte envolvia várias áreas dessas que eu falei. Então, eles me procuraram e disseram por que nós não criamos, então, um grupo específico para a gente trabalhar na área de produção de hortaliças. Então, foi em 2007 que nós desenvolvemos esse grupo com alguns alunos, né? Inclusive, esse nome foi criado por uma aluna, que é o grupo de estudos e práticas em olericultura. E, a partir desse momento, realmente nós iniciamos as atividades de extensão, de pesquisa, tanto com alunos de graduação quanto com alunos de pós-graduação. Além de desenvolver atividades de extensão, o GEPOL é responsável pela realização de pesquisas em parceria com empresas do setor, sempre com o objetivo de atender demandas da sociedade nas áreas em que atua. Nós sempre procuramos trabalhar com as empresas privadas e as empresas privadas nos trazem os problemas, as necessidades e nós realmente desenvolvemos a pesquisa ou desenvolvemos realmente outros conhecimentos que possam auxiliar a sociedade de uma maneira geral. Então, o desenvolvimento de um produto, o entendimento de como um produto funciona ou uma tecnologia é extremamente importante para o desenvolvimento do setor agrícola. Então, acho que nesse aspecto a ISALC está à frente, uma vez que a ISALC é uma das universidades mais procuradas pelo setor privado que vê essa necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e também o conhecimento das inovações que existem no mercado. Entre as atividades desenvolvidas no GEPOL, a pesquisa da mestranda Raquel Tonhati, que atua na área de fitotecnia, chama a atenção por abordar o estresse térmico nos tomates. Com as temperaturas altas, qual seria a solução para manter o desenvolvimento natural dos alimentos? A minha pesquisa basicamente trata sobre o estresse térmico no tomate, que as temperaturas altas causam alguns prejuízos na produção e no desenvolvimento. Então, eu estou aplicando um aminoácido, a prolina, que alguns estudos dizem que ajuda no alívio desse estresse térmico para o tomate se desenvolver mais naturalmente. As avaliações que nós realizamos é quantitativa em relação à produtividade, tamanho de frutos, número de frutos por parcela, por tratamento. Nós avaliamos também a parte fisiológica de medição de fotossíntese, respiração, transpiração. E também vamos fazer análises enzimáticas para realmente comprovar o efeito da prolina nesse alívio do estresse térmico, para poder validar esse uso. Essa pesquisa, a ideia do uso de aminoácidos vem de algumas outras pesquisas que o grupo desenvolveu, já com outros projetos. E acredito que ela também veio das mudanças climáticas que tem sofrido no mundo e as temperaturas mais elevadas. Acho que a contribuição que o GEPOL pode me dar é o conhecimento dos alunos que já trabalharam com a cultura nessa área. E o que eu posso contribuir também é na questão de análises diferenciadas que a gente realiza, que traz conhecimento para o grupo também. Os alunos de agronomia Maria Luíza de Lima Raimundo e Paulo Momesso, estagiários do GEPOL, falam de suas atividades no grupo com as pesquisas em olericultura e da importância desse estágio para o desenvolvimento de suas carreiras. Bom, a gente trabalha bastante com experimentos, nós fazemos experimentos com a parte de olericultura mesmo e também fazemos experimentos para a gente aprender sobre alguma cultura. Então, aqui nós temos bastante abertura de, se eu quero aprender sobre determinada cultura, eu posso pedir para a professora para eu fazer um canteiro e aprender sobre isso. Então, você tem bastante esse contato com a professora e também com o produtor. Além do trabalho de hidroponia, a gente trabalha com os tomates, testamos alguns produtos de empresas privadas, com os pepinos também, são outros tipos de produtos e outros métodos de aplicação desses produtos. E tem também os tomates ali debaixo que testamos outras maneiras e outros produtos de aplicação via substratos ou via foliar. Cada estufa tem seu experimento e seu modo de trabalhar com esses produtos. Mesmo você aprendendo sobre várias áreas, você consegue se especializar em uma coisa e futuramente conseguir uma carreira profissional muito boa com isso, tendo também contato com pessoas que já estão nessa área e sabem te direcionar para a profissão que você quiser. Além de atividades de extensão e pesquisa, o GEPOL também produz alguns materiais didáticos, atendendo necessidades de produtores e empresas do setor. Nós realizamos cursos na área de hidroponia, na área de nutrição de plantas, na área de cultivo protegido e geramos materiais didáticos como esse que foi lançado sobre cultivo em ambiente protegido. Também nós lançamos a mesma cartilha sobre cultivo hidropônico e isso teve uma repercussão muito boa para os produtores que conseguem, através desse material aqui, ter os conhecimentos básicos sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto